Uma Carta Enquanto isso estarei esperando você ligar Pra ouvir da tua voz, se ainda pensais em nós Me deixaste mal acostumado, acordar sempre a teu lado Eu não sou de ferro, não, não Também sinto o coração, partido e jogado ao chão Já não aguento, não Eu me rendo sozinho, não dá pra ficar Sem o teu amor, eu admito Que estou a cambombear Estou a passar malê, bem malê Vamos só se ligar Me aska em mim Estou a passar malê, bem malê Vamos só se ligar Me aska em mim Estou a passar malê, bem malê Enquanto isso estarei esperando você ligar Pra ouvir da tua voz, se ainda pensais em nós Me deixaste mal acostumado, acordar sempre a teu lado Eu não sou de ferro, não, não Também sinto o coração, partido e jogado ao chão Já não aguento, não Eu me rendo sozinho, não dá pra ficar Sem o teu amor, sem o teu amor Estou a passar malê, bem malê Vamos só se ligar Me aska em mim Estou a passar malê, bem malê Vamos só se ligar Me aska em mim Estou a passar malê, bem malê 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 Estou a passar 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 malê